A pandemia do coronavírus não acabou. Os números de casos estão aumentando em Pernambuco, principalmente no Agreste, e a ocupação dos leitos nos hospitais estão cada vez maior. Se dedicássemos um minuto de silêncio pelos 58 bonjardinenses que morreram para a Covid-19, passaríamos quase uma hora sem falar nada. Não é hora de relaxar, é hora de proteger você e sua família. Use máscara e mantenha o distanciamento social. Observe a higiene, lavando as mãos com frequência ou usando álcool 70%. Fique em casa. Se precisar sair, evite locais de grande movimentação ou com pouca circulação de ar. Não participe de festas ou eventos de aglomeração. A Prefeitura do Bom Jardim está atuando em parceria com a Vigilância Sanitária, o Ministério Público e a Polícia Militar para salvar vidas e orientando a população e fiscalizando o cumprimento das medidas restritivas. Mas nós só vamos vencer esse desafio se cada um fizer a sua parte. Cuide de você e de quem você ama. Prefeitura do Bom Jardim é de todos nós.